Olá pessoal, nesse vídeo vou falar um pouco sobre este livro aqui, Roger Penrose, Sombras da Mente. Esse é um livro que foi publicado pela editora Unesp em 2021, mas ele é um livro de 1994, do Roger Penrose. Então, ele é um físico matemático, né? Em 1988, recebeu o prêmio Wolf de Física, compartilhado com Stephen Hawking, por sua contribuição conjunta para a nossa compreensão do universo. Em 2020, foi laureado com o prêmio Nobel de Física. Então, ele entrou nessa parte de funcionamento da consciência, né? E a capacidade de você produzir máquinas pensantes. Então, ele vai trabalhar com esse tema. Eu vou destacar alguns dos pontos aqui do livro, né? Então, ele sugere que a consciência, ela possivelmente envolve operações denominadas na matemática de não computáveis. Então, ele diz assim, há algo essencial ao entendimento humano que não é possível de ser simulado por meios computacionais. O Roger Penrose, ele chega a essa conclusão estabelecendo uma analogia com um teorema fundamental da matemática, conhecido como teorema de Gödel, que estabelece limites fundamentais para a formalização e completude dos sistemas axiomáticos formais, especialmente em relação à aritmética e teoria dos conjuntos. Então, lembra daquele sistema euclidiano, né? Geometria. Então, o Euclides, ele foi deduzir todas as fórmulas lá em geometria, partindo-se de alguns axiomas. Restringir alguns poucos axiomas, ele consegue construir, logicamente, todos os resultados ali da geometria. O que o Godel vai fazer, vai dizer o seguinte, olha, que essa tarefa daí, ela não tem possibilidade de ser bem sucedida. Ou seja, sempre vai ter alguma coisa na matemática que você não vai conseguir explicar com aqueles axiomas. Sempre vai ficar uma coisa de fora. Então, não é possível construir um conjunto de axiomas, um sistema axiomático formal, que possa dar conta de toda a matemática. Essa é a limitação que o Godel, ele conseguiu demonstrar isso. Para Roger Penrose, o argumento de Godel apoia a conclusão de que a intuição humana está além de qualquer argumento formal, e além de procedimentos computacionais. Ainda sobre o Godel, ele vai falar assim, é o entendimento errado comum que o teorema de Godel mostre que existam diversos tipos de aritmética, cada um deles sendo igualmente válido. A aritmética particular com a qual poderíamos escolher trabalhar seria, de acordo com isso, com isso, definida meramente por um sistema formal arbitrário escolhido. Tipo, vale qualquer coisa. Está de acordo aí com o Paul Faraben. Tem alguns aí que são da linha do Paul Faraben, que acho que então podemos escolher qualquer tipo. Ele diz assim, o que o teorema de Godel mostra é que nenhum desses sistemas formais, se for consistente, pode ser completo. Assim, afirma-se, podemos continuar a adicionar novos axiomas, segundo a nossa vontade, e obter todos os tipos de sistemas consistentes alternativos, com as quais podemos escolher trabalhar. Mas eles sempre vão estar incompletos. No caso da geometria de Euclides, nós chegamos aos sistemas das geometrias não euclidianas, que estão fora daquele axioma original. Ele diz assim, em vez de mostrar que a matemática, em particular a aritmética, é um objetivo arbitrário, cuja direção é governada pelos desejos da humanidade, Godel demonstrou que é algo absoluto, que está lá para ser descoberto, e não inventado. Então, descobrimos por nós mesmos o que são os números naturais, e não temos problema em distinguir de qualquer outro tipo de números sobrenaturais. Godel mostrou que não existe sistema de regra feito pelo próprio homem que possa realizar tal feito por nós. Tal ponto de vista platônico foi importante para Godel, e também será importante para nós em nossas considerações adiante. Então, ele vai estender essa limitação à questão de você matematizar a consciência. Existe uma limitação disso. Então, para qualquer sistema axiomático formal que seja suficientemente poderoso para descrever a aritmética dos números naturais, e existem proposições verdadeiras dentro do sistema que não podem ser provadas dentro dele. Segundo Roger Penrose, a consciência teria essa mesma limitação, de modo que não seria possível construir uma máquina dotada de consciência partindo-se do hardware atual. Ele diz assim, o fenômeno da consciência pode surgir somente na presença de alguns processos físicos, não computacionais, que aconteçam no cérebro. Para tanto, seria necessário trabalhar com componentes que trabalhassem com elementos de incerteza e caos, segundo a teoria de gravidade quântica. Estruturas na forma de microtúbulos presentes no citoescoleto em vez dos neurônios constituem, segundo Roger Penrose, o meio onde tais fenômenos que somente podem ser explicados pela gravidade quântica e que são necessários para a consciência e que envolvem processos que não são computáveis. Roger Penrose destaca que a inteligência implica a presença de alguma verdadeira autoconsciência, de modo que os termos estão diretamente relacionados. Inteligência, consciência. Então, uma coisa está relacionada com a outra. Jeffrey Santinova, Jeffrey Santinova em outro livro, ele destaca que no cérebro a existência de proteínas agindo como processadores em miniatura, cujas capacidades são enormemente favorecidas pelos efeitos quânticos, tornam assim possível a consciência. Tais processos bioquímicos, incluindo reações envolvendo proteínas, podem ser influenciados por fenômenos quânticos. Esse processamento paralelo remete ao conceito de múltiplas inteligências propostas por Gardner. Aquela ideia de que inteligência tem inteligência espacial, inteligência lógica, inteligência... sete tipos de inteligência. A ideia de processamento paralelo sugere que múltiplos sistemas neurais estão operando simultaneamente para realizar várias funções cognitivas. Quanto maior a interatividade de um sistema de processamento, mais complexas as tarefas serão capazes de empreender. Então, essa ideia das diferentes caixinhas dentro do cérebro e que elas interagem entre si. Então, essa associação com a necessidade de um elemento de acaso, de caos, que é descrito por meio de fenômenos quânticos, isso é trazido pelo Roger Penrose e também é reforçado pelo Jeffrey Santinover. O Jeffrey Santinover escreveu um livro, O Cérebro Quântico, pela editora Aleph, em 2007, e que ele vai meio que falar sobre isso. Essas teses que associam esses fenômenos quânticos com a consciência, que é proposta pelo Roger Penrose, há autores que discordam disso. Mas só quis trazer para localizar essa discussão, que o elemento de incerteza não é indesejável. Pelo contrário, ele pode estar na raiz da consciência. Muito obrigado, então.